Hoje a gente foi convidado pelo projeto Campo Futuro a ajudar o pessoal a montar uma planilha de custos do setor. E é esperado o resultado, porém, comparado ao ano passado, por exemplo, com um custo muito alto, esse ano parece que vai dar um pequeno alívio para o produtor de cana, se conseguir negociar bem seus insumos aí. Então, esse projeto é muito válido, falando a nível nacional, porque baliza o produtor aí do que fazer, praticamente de quando fazer, então acho que isso é muito válido. A gente agradece, aí falando, nós estamos aqui na sede do Sindicato Rural de Badatais e falando em nome de toda a região de Badatais e do Sindicato, a gente agradece o pessoal do projeto por ter vindo aqui e convidado a gente a participar. Tivemos um dia maravilhoso aí com o projeto Campo do Futuro, nos dando uma perspectiva de custo e de receita e de despesas na cana-de-açúcar. Isso para nós é muito importante e também para todos os produtores que com nós participamos aí. Foi um dia muito produtivo. Tivemos um dia com o projeto Campo do Futuro, nos dando uma perspectiva de custo e de despesas na cana-de-açúcar.